Estamos na semana do meio ambiente, que quer chamar a atenção sobre a necessidade de proteger e valorizar a natureza. Vamos então até São Paulo conversar com o nosso Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Dia Mundial do Meio Ambiente é 5 de junho, a próxima quarta-feira, mas a semana toda será dedicada ao tema. Esse ano a Organização das Nações Unidas escolheu como alvo a poluição do ar. É um problema que atinge o mundo todo, porque afinal de contas não há fronteiras na atmosfera. Segundo a ONU, 98% da população do planeta não respira ar puro. Isso obviamente traz uma série de problemas de saúde, como câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Uma campanha de engajamento da população na internet pede que as pessoas postem fotos e vídeos nas redes sociais utilizando os máscaras de todas as cores e formatos que você vê aí no nosso vídeo, acompanhada da hashtag, aquele simbolozinho da hashtag, jogo da velha, combater a poluição do ar. Além disso, a ONU propõe mudanças importantes nas grandes cidades para diminuir a poluição, como o uso de transporte público, uso de tecnologias renováveis para a produção de energia e compostagem de lixo orgânico. Mas há também medidas de mudanças de hábitos pessoais, como a diminuição do consumo de carne animal, já que a pecuária intensiva contribui muito para a emissão de gases como o metano, que intensificam o aquecimento global. A máscara eu já estou preparando, viu, Carla? Agora esse negócio de parar de comer carne já está mais complicado, mas eu chego lá. É isso aí. Obrigada, então, pela sua participação. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você.